E agora aqui meus amores, a nossa penúltima luta de hoje, que venceu aí com chave de ouro Gente, pensa numa luta que mexeu com a galera aqui, é isso mesmo, que eles são muito grandes, é Olha só, a Renatinha tá aqui com ele, é o Berkó, da equipe Javier Thay E aí Berkó, conta pra Renatinha como é que foi esse combate, como é que você sentiu aí O cara também é muito grande, conta disso pra Renatinha, vai Cara, pedreira viu Renatinha, o cara tinha 14 quilos a mais que eu Mas fui bem treinado pelo meu coach, que me apresentou papai Graças a esses caras, tô aí, sou um gordo, mas tamativo Pronto pro 98, hein Vamos esperar isso então, vamos saber aqui todo esse segredinho com os bastidores Tudo bem professor? Tudo bem, graças a Deus Conta aí pro canal da Renatinha online, desabafa esse coração aí O que você fez aí nos bastidores desse atleta? Não, é o seguinte, a gente trabalhou o básico e o básico é o que dá resultado, entendeu? Ele se posturou bem, conseguiu, treinou bastante pra isso, conseguiu Aquela pergunta que não quer calar, ele ouviu o córner? Não Vai ter porrada nos bastidores Terceiro ele desconta no treino Ih, eu vou deixar isso em off, hein Bora lá, deixa eu falar com esse grandão Muda aí galera, deixa eu falar com ele aqui Tudo bem professor? Tudo bem Renatinha, bom nome Seu nome é? Javier Tudo bem com você? Tudo bem Professor, vamos lá, fala aí um pouquinho O senhor é da equipe junto com ele, professor dele? Nossa equipe Graças a Deus, trabalho bem feito Pelo meu, mais um braço direito aqui, Jean Lá da MC4L É outra escola que a gente tem aqui em Goiânia A equipe tá bem distribuída aí E revelando talentos como o nosso Bergogio Guernaldi Que luta aí no pesadíssimo Garoto que gosta de desafio Tá sempre pronto, é só a gente falar Vamos subir, vamos subir, vamos fazer a preparação Vai, faz o que tem que ser feito Tudo que treinou, fez Uma pergunta técnica Professor, se eu perguntar pra você O que que ele foi de melhor nessa luta? O que que foi? Foi clinche? Foi joelho? O que que foi? Contundência? Os golpes encaixaram muito certinho Na sua visão profissional, por favor Acho que dessa vez ele tava mais calmo Que a primeira luta dele Ele conseguiu ver melhor o foco dele atacar Que foi as pernas do adversário Que não tinha bloqueio Então a gente tentou colocar o jogo ali Chutar a perna, chutar braço Já que ele não ouviu o corner Então o que que ele fez de legal Que ele venceu essa luta? Ele não ouviu, mas ele viu É isso aí Meus amores A Renatinha vai deixar o microfone aqui com vocês Pra vocês darem um grito de guerra e alegria de vocês Fui! Favela! É isso aí, meus amores Daqui a pouquinho Mais uma entrevista direta pra vocês